E atenção, você que tá procurando uma loja muito legal pra fazer compras e gastar pouco. Eu tô na Viper, a Elaine tá aqui do meu lado, uma simpatia de pessoa que vai me ajudar a vender pra vocês roupas bem legais, não é, Elaine? É, fala. Quer começar por onde? Pelas camisetas de promoção. Baratíssimas. Começando, olha só. Dá uma olhada. Meia malha, super bonitas, gostosas, várias cores, tá? Bem legais, tem mais alegre, tem estampadona se você quiser. Tá saindo quanto? R$4,900. Fala de novo, porque isso é inacreditável. R$4,900. R$4,900 cruzeiros, uma super camiseta em meia malha com estampa e tudo. Se você prefere outro tipo de camiseta, tem aqui, olha só, com golinha alta e manga longa. Transada demais, olha só, com várias cores. A manga, cada manga de uma cor tem básica, lisinha pra você e tá saindo quanto? R$14,900. R$14,900 cruzeiros. Gente, é muita cor pra você escolher. Isso aqui é bárbaro pra usar com uma calça jeans, fica uma gracinha. Pra cá, calça de moletom, tá saindo quanto? R$29,900. R$29,900 cruzeiros, uma super calça de moletom com bolso atrás. E tem cordinha na cintura e várias cores pra você escolher. Camisa, tem aqui camisa jeans, tá saindo quanto? R$29,900. R$29,900 cruzeiros. Tem vários modelos diferentes pra você escolher à vontade. Olha essa aqui, bonita. Ah, eu adoro isso aqui com calça jeans, é bárbaro, né? Super legalzão. E pra terminar, jaqueta jeans com vários detalhes diferentes. Por quanto? Por quanto? R$49,900. R$49,900. Cada uma mais bonitona que a outra. Masculina e feminina. Masculina e feminina. Viper vai ficar com essa promoção até sábado, domingo, de 10 até às 5 da tarde. Aceita todos os cartões de crédito. Facilita pagamento. E o endereço daqui é Joaquina Ramalho, R$1222. Fica pertinho da ponte da Vila Guilherme. O telefone? Não tem erro. Se você perder, liga pra Elane que ela te explica. Viper.